Oi gente, aqui é o JP aqui, eu vou mostrar o vídeo pra vocês aqui pelo... onde que eu fiz o vídeo Mas porque não deu pra fazer o download, então vou mostrar pra vocês por aqui, então, beleza? Então bora Ficou bem legal Deixa um like aí se vocês gostaram e se inscreve aí no canal, que é novo Vai tá meio lento aí pra vocês, mas ficou bem legal Na soledão, quase a vida inteira, fomos discriminados A nossa aldeia Nós somos ninjas que cargam demônios Se despertar o nosso ódio, cê não vai fugir Nós somos os ninjas mais temidos do mundo Ei, de churiques Então eu uso uma máscara, mas não pareço dobe E na grande guerra ninja, sou da elite shinobi Eu sou Han Katsuki fez uma emboscada, tudo isso pra extrair minha biju de cinco caudas De desprezível, Katsuki, tudo lixo Se entrar no meu caminho, meu vapor vai te deixar frito A máscara esconde a minha face malvada Eu sou Jinju A biju de cinco caudas E agora me sucai, sinto o cheiro de sangue A biju de três caos, me tornou arrogante Meus inimigos temiam minha regência A vila conhecida como a neva secreta Eu sou o Atomizu Taken Tô bem de turique Não tenho piedade De quem se opõe a mim E eu não ligo se eu penso que eu era com eu Não ligo pra nada Já poderoso, guarda o mesmo carro É o gay E chute três caos Jiu-Ki Tuni Foi uma acolade No nível de N Tá com moga a cor Jiu-Ki Tomada, tá bem Porca pinturada Ela quer sofrer Fica animal Ainda não vai ser tão fácil assim Não importa se é mortal Eu entendi todo mundo Não importa o que me curte Tu rasca da Jiu-Ki Tuni A soledão Quase a vida inteira Fomos discriminados A nossa aldeia Nós somos ninjas que carregam demores Se despertaram, nós não gostam Você não vai fugir Nós somos os ninjas mais temidos do mundo Ei Jiu-Ki Tuni Não somos ninjas que carregam demores Jiu-Ki Tuni Jiu-Ki Tuni E todo mundo nos teme porque nós somos Jiu-Ki Tuni Jiu-Ki Tuni Humigados Shinobis Vamos matá-los Akatsukis Não somos ninjas que carregam demores Jiu-Ki Tuni Jiu-Ki Tuni Madara figurante parte no meio Pra cumprir o plano da lua Foi o meu desejo E não vinha me dizer que o meu plano foi à toa Tentei o Hashirama de novo e tanta de boa Com meu charingante veio o Susanu Tentei o seu culo mais forte e nem ganja despertou E eu de Jiu-Ki da Jiu-Ki Suki as meus pés Ridículo Eu tenho 10 Sou Naroto Osumaki Jiu-Ki Tuni Jiu-Ki mais forte Raposa de nove caos Sei que eu vou ser o Ka-Ki O poder capaz de matar ou matar Agora todos confiam em mim Eu era leio do euro sem mim Sei que todos duvidaram da minha capacidade Sim, eu sou um Jiu-Ki Mas também você é o Ka-Ki Jiu-Ki Eu sou um Jiu-Ki Estamos teimentando aatos Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Jiu-Ki Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Nossa unha dessas que coagam em monas Jiu-Ki Jiu-Ki E todo mundo nos teme porque nós somos Jinchurix, Jinchurix Humilhados, Shinobis Não vamos matar os Fagatsukis Nós somos ninjas que carregam demônios Jinchurix, Jinchurix Da solidão, quase a vida inteira Fomos discriminados na nossa aldeia Todo mundo nos teme porque nós somos Se entrar no nosso caminho, você não vai fugir Nós somos os ninjas mais temeiros do mundo Jinchurix Para esses ninjas de manto Não sabem com quem estão pegando Sabem que nós somos monstros E mesmo assim estão nos viajando Cuidado, nós somos humanos Não vamos completar o seu plano Conjunchurix que está brigando E eu, cara com alguém Quando eu cheguei Na mão, eu cheguei com o Liberté Eu te dei, eu te engarei Traga de suco e da dor se matarei Eu te engarei, eu te engarei Eu te engarei, eu te engarei Se eu nunca sei, cara que mano Eu me adorei, eu te engarei Eu me enroio, eu sei, abraço Eu sei, cara, eu logo quebrei E quem é que és? Vê se não esquece Tu vem bater de frente Que eu te morro se quer moleque Eu vou proteger minha vida Real, com esse terror Real, com isso, eu vou só falar Real, meu, meu Vai ser minha, minha, minha Real, meu, meu, meu Vou ter chance Vou ter chance Daquilo da minha, meu, meu É uma tela onde há todos mil Eu creio sim E foi pra ver De que eu não me deixo a mim É muita briga Não roubo Que por cuidar de mim Um beijo de sete caldas Sorte e quem Eu fiz uma aventura Em todas as lutas Faz a minha velha Sair em aventuras Sejam falais Sou longe em tu Mas não desistir Vá, jodão, maruto Um velho shinobi Um velho shinobi Gente, o ariquidou Quatro caldas Em mim foi seu lado Faz um tempão Eu estimulava Sou tipo vulcão Eu tô valendo a parada Experiência, eu tenho de montão Meu anijutsu é muito forte Pela minha Quase derrateu Que exame Coça-me E já com quarenta anos Uma longuestra Depois de tudo Eu vou sorrir O dia é isso Os olhos não foram revoltados Que não serão os capturados Eu carrego o monte em mim Porque eu sou de Jorique Não foi isso que eu escolhi Mas eu sou assim Não mexe com Jorique Somos revolucados Que não serão os capturados Eu carrego o monte em mim Porque eu sou de Jorique Não foi isso que eu escolhi Mas eu sou assim Não mexe com Jorique Os que passam mal Sou fenomenal Mas que chiste fraco Minha rei vai ser gol Muito calda Jorique Que dá o respeito Ao que leva Animão Eu sou um animão Mas eu sou de fraco Vou mostrar que isso é legal Seu bom de se ferro Vocês são bacalhau Xe ouvi Falei Faço pichei Não morri Voltei Que sumi Vocês são nadaro Cado circulário Contro a minha vida Eu sou extraordinário Eles me caçaram Mas não me mataram Sou de Jorique De quatro caras Eu sou um animulário O da casa E teu herói Eu queria Não sei os casos Eu virei de Jorique Meu mestre Eu tirei a vida Tirei a vida Eu tive a errada A bicha não foi extraída Mas eu vou libertar Fiquei em vontade Sempre fui de ar E não queria O meu mestre ter matado O meu mestre ter matado Bem que nós somos monstros, e mesmo assim não nos viajamos Cuidado nas ambas de manhã, não vou completar o seu prato Com quem jureu que tão brincando Somos nossos revoltados, não seremos capturados Eu carrego o mundo em mim, porque sou de chuva de quê É tudo isso que eu escolhi, mas eu sou assim Não mexe com quem jureu Somos nossos revoltados, não seremos capturados Eu carrego o mundo em mim, porque sou de chuva de quê É tudo isso que eu escolhi, mas eu sou assim Não mexe com quem jureu Foi isso aí, gente Gostaram do rap aí que eu fiz? É o rap dos sete minutos, mas assim Eu fiz assim, do meu jeito Assim, um pouquinho melhor, sabe Então quem gostou, comenta aí nos comentários E é isso, mano Deixa o like aí também Falou, gente Até a próxima